Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Nioca, Luz, Botifus Muita bagunça se apagarem a luz Mini-Metal orrocks Metal vs. Zeman Crianças, silêncio em 3, 2, 1 Ai, Joludo! Assim, tá melhor O que? Ai! Bebe, let's go! Oh! Ah! 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 Oh! Ah, ah! Oh! Ah, ah! 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 Uh! Aaaaaaah! Oh, meu atenção! O meu dedão me? Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Ai 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 ai! Eá, ué, ué, ué! Ah, ué, ué, ué! É, oboi soa, né? Yeah! Eá, 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 tái! Bá, 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 bá. Tentei, tentei! Na! Ah! Oh! Ah! 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 Ah, mama! Ah, ah, ah! Ah! Potência máxima! Não! Uh-oh! Ah! 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 O Heavy Metal é um estilo de rock pesado que mistura bateria, solos de guitarra e vozes poderosas. As músicas são tão altas e rápidas que o cantor pode perder a voz. Por sorte, não tem imã no mundo que consiga segurar o Heavy Metal.